Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz e com muito temor e tremor. Porque quando você prega, é mais fleche, né? Mas quando você ensina, você tem que cavar fundamento. Então o ensino é mais batido. E eu costumo falar que todo ensinador que se preza, ele se prepara, ele pesquisa. Mas ele tem que deixar o coração dele livre para guiar do Espírito Santo de Deus. Amém? Como foi lido aqui o texto, no título de um missionário, os fazedores de tenda. E eu acredito, pastor, que essa revista, ela é bem sugestiva e ela veio no tempo certo. O comentarista, o irmão Wagner Gabi, acho que o Gabi é o guerreiro. Ele foi bem feliz em nos trazer esse presente sobre missões. porque é necessário despertar esse Espírito missionário no coração de cada cristão. E a introdução, ela vai dizer, está fazendo algumas perguntas. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Aí ele faz outra pergunta. Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Por que que há essa briga dentro de nós? Existe um dualismo grego, que diz assim, que você tem que ter uma vida cristã e uma vida não cristã. Algumas pessoas, elas acham assim, que ela é crente no domingo e não é crente na segunda. Isso aí é um dualismo grego. Porque nós criamos assim, eu vou lá na igreja, adorar a Deus. E quando você sai daqui, a igreja ficou aonde? Nós, como igreja, viemos à igreja. Mas saímos daqui para ser igreja, fora da igreja. Nós precisamos ser igreja, fora da igreja. E temos que quebrar esse dualismo grego. Algumas pessoas, elas pensam assim, eu sou crente na igreja, mas não sou crente na escola. Eu sou crente na igreja, mas eu não sou crente no trabalho. Eu sou crente na igreja, mas eu não sou crente na faculdade. Meus vizinhos nem sabem que eu sou cristão. Ou, ao contrário, alguns, por não dar testemunho, o invisível já fala, o crente chegou. Porque aí a bagunça começou. Porque às vezes nós precisamos ter consciência, quando Paulo escrevendo a carta aos Efésios, ele deixa claro que é ali o evangelho da igreja. No capítulo 2, ele fala assim, que igreja é a família do pai, é o corpo do filho, e é o templo do Espírito Santo de Deus. Isso é igreja. Então, nós precisamos ter uma única vida. Porque a ideia do comentarista não é separar a vida profissional da vida cristã. A ideia do comentarista não é separar chamado e vocação. A ideia do comentarista é, você é um missionário, uma testemunha viva de Cristo, onde você estiver. Agora ele faz uma pergunta, existe apenas um tipo de chamado? Não. Existem pessoas que elas têm uma vocação específica. Nós da Assembleia temos até um dilema, não é assim? Os pés de quem vai, o joelho de quem ora, e o bolso de quem contribui. Às vezes era bom que todos fossem. Porque tem coisa que você só vai sentir se você for. É bom que todos intercedam. E é bom que todos contribuam. Porque missão não poderia apenas estar no coração de Deus. Teria que estar no nosso coração. Aí ele vai falar da vida desse grande homem. Pega esse homem como exemplo para tratar para nós. Que é o apóstolo Paulo. Que todos conhecemos aqui. Você já ouviu muitas coisas. Que foi, cresceu, aprendeu aos pés de Amaliel. Foi fariseu, filho de fariseu. Da tribo de Benjamim. Ele era irrepreensível. Chegou a matar os cristãos. Todavia. Quando ele tem um encontro com o Senhor. A vida dele é transformada. E aí de perseguidor ele passa a ser perseguido. Mas ele colocou dentro dele algo tão forte. Que o Espírito de Deus coloca dentro de nós. Ele colocou assim ó. Ai de mim. Se não pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mude. Mude. E ele fez um pacto com Deus. De não terminar o dia evangelista. Sem ganhar uma alma para Jesus. Um pacto que ele fez com Deus. E em determinado dia. Faltava. Meia. Trinta minutos para meia noite. Ele ainda não tinha ganhado uma alma para Jesus. E aí ele foi nos lugares e não achava. Chegou no metrô. Não tinha ninguém no metrô. Tinha o último metrô. E ele foi nos vagões e não achava. E chegou até a cabine do batinista. E foi com ele. E aí ele conseguiu ganhar aquela alma para Jesus. Voltou para casa. Naquele frio. Às três da manhã. Foi dormir. Quando ele acorda. Eu disse no jornal. O último trem que havia saído. Havia batido. E a única pessoa no trem. Era o maquinista. E ele havia morrido. E Mude disse. Obrigado Senhor. Por ter me dado a oportunidade. De falar do Evangelho para aquele homem. Quantas pessoas ao nosso lado. Quantas pessoas ao nosso lado. Precisam de uma palavra. Precisam de um aperto de mão. Precisam de um abraço. Precisam de um olhar. Com olhos como chama de fogo. Que o cristão precisa ter. E ele passa desapercebido por nós. Porque falta em nós sensibilidade. Para ver a angústia que não foi verbalizada. E a lágrima que não foi chorada. Aleluia. Aí ele vai falar aqui no 1. A profissão de Paulo. 7 horas. 9 horas. 8 e meia. 7 e 9. 8 e 9. A profissão de Paulo. Aí ele vai dizer que Paulo. Eu vou só ler os textos. Para a gente ganhar tempo. Amém? Ou se eu ler o texto inteiro. Posso ficar à vontade? Minha esposa ficou até com medo. Quando eu falei. Aí eu falei. Vim, eu vou dar aula. Conforme. Ela falou. Cuidado. Eu gosto de ler os textos. Só para ganhar tempo. Mas se eu quiser. Eu leio também. Posso ficar à vontade? Ele fala sobre a profissão de Paulo. E aqui é muito interessante. A gente saber. Porque muitas pessoas aqui. Têm profissões. Amém? Amém? Só que. Quando Jesus diz. Ide por todo mundo. Esse ide por todo mundo. É todo mundo mesmo. O mundo das empresas. O mundo dos negócios. O mundo do entretenimento. Porque. Se nós não abrimos a nossa mente. Para invadir os lugares. E tomarmos posse. Esses lugares. O diabo vai tomar posse. Porque sabe o que acontece? Você que tem uma profissão. Deus precisa ser glorificado. Através da nossa profissão. Tem pessoas que elas reclamam do salário. Eu lembro uma vez. Eu estava no monte. E eu só pensei. Eu tomo muito cuidado. Eu faço muito. Eu tomo muito cuidado com murmuração. Muito cuidado com reclamação. Até na mente. E eu só pensei. Senhor. Olha que salário. Quando Deus tomou um vaso. E disse. Agradece a Deus. Porque é o que Deus preparou. Para você. Nesse mês. É a porção de Deus. Para você. E ali eu comecei a agradecer. E meu salário começou a melhorar. O seu salário. É um rezo. Tem que glorificar a Deus. A sua profissão. Tem que glorificar a Deus. Os seus talentos. Sejam eles espirituais. Ou sejam eles naturais. Eles precisam glorificar a Deus. Paulo não joga de canto. O talento. A maestria de construir tendas. Porque construir tendas. Irmãos. É muito lindo. Se você olhar Abraão. Ele tinha tendas. Todo cristão. Precisava aprender. A construir tendas. Abraão nunca construiu uma alvenaria. Porque alvenaria não dá para arrancar. Era Deus falar. Sai daqui e vai para ali. Lá vai Abraão. Um cristão. Ele quando ele constrói tendas. Ele não tem dificuldade. De locomoção. Quando o pai fala. Sai daqui e vai para ali. Detalhe. Todo lugar que Abraão ia. Ele chegava e levantava o altar. O único lugar que ele não levantou o altar. Foi no Egito. E foi lá. Que a sua descendência ficou escravizada há 430 anos. É Deus nos falando. A área da sua vida. Que você não consagrar a mim. Vai ser escravizada pelo diabo. Por isso que a sua profissão. Ela tem que glorificar a Deus. Por isso que o seu salário. Tem que glorificar a Deus. Por isso que lá onde você trabalha. Ele tem que ser glorificado. Alguém vai falar assim. Deus está lá na minha empresa. Como? Lá tem uma filha dele. Quem vê a filha vê o pai. Deus está lá naquela escola. Como? Tem um filho de Deus lá. E quem vê o filho vê o pai. Deus quando queria entrar nos lugares. Ele entrava de forma perceptiva. Quando ele quis entrar na Babilônia. Ele colocou quatro jovens. E sem fazer barulho. Ele fez aquele rei. Se prostrar. Diante do Deus dos céus. Através da vida de Daniel. E através da vida de Ananias. Misael. E Azarias. Conhecido como Sadraque. Mesaque. E Abidinego. O seu patrão. Tem que conhecer o seu Deus. Mas sabe qual é o nosso problema? Falta nos. Experienciar. Esse Deus. Porque a Bíblia. Você estuda. Mas Deus. Você tem que experimentá-lo. O salmista diz. Provai e vede. Que o Senhor é bom. Você pode saber tudo da laranja. Mas se você não experimentar essa laranja. Você não vai saber que gosto que ela tem. Você só vai ter teoria. E não adianta ter teoria. Você precisa ter experiência. É quando Ele fala. Quer ter intimidade comigo? Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E encontra o secreto do quarto. E no secreto o Pai está lá. E Ele não te ouve. Ele te vê no secreto do quarto. E te recompensará. A profissão de Paulo. Interessante que ele ficou anos lá. Se você estudar a vida dele. Ele ficou anos. Eu tive que esquecido. Meu irmão. Deus um dia chegou assim para Paulo. E falou. Paulo. Sai daqui. Que eles não vão crer no seu testemunho. Porque Paulo. Foi muito rápido. O que aconteceu na vida de Paulo. O que os discípulos não aprenderam. Em três anos e meio. Paulo aprenderam em três dias. Foi muito rápido. Três dias. E sabe o que acontece aqui? Deus quer fazer o mesmo. Porque Deus é o dono do tempo. Mas que Ele quer achar lugar. Deus não precisa de tempo. Mas Ele precisa de um coração aberto. que dê lugar e que se entregue em espírito, alma e corpo. Porque o mundo clama. O mundo clama. Querido. A terra não está aguardando a vida de Jesus. Quem está aguardando é você. A terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza clama. Os homens e as mulheres aí fora. E são sedentos e famintos por uma palavra não sua. Paulo sabia disso. Ele diz. Ai de mim. Se não pregar o Evangelho. Samuel chega a dizer. Se eu não interceder por você. Eu cometo pecado contra Deus. Você precisa saber que o diabo sabe um crente que quando dobra um joelho. Um crente que quando abre a boca. Deus falou para a gente. Eles colocarem fogo nos seus lados para queimar a folha seca. Faça a partir de hoje. Acorde amanhã sabendo. Escute. Olha para mim. Está todo mundo me ouvindo e diz amém? Amém. Nem todo mundo tem o chamado de estar aqui. O dia que eu entendi nisso, minha vida mudou. Escute. Repita comigo. Púlpito. Repita púlpito. Púlpito. Agora fala assim. Lá onde eu trabalho. É meu púlpito. Lá onde eu estudo. É meu púlpito. Na minha rua. É meu púlpito. O William Seymour. Fez na rua dele. Uma caixinha de tomate. Um púlpito. E começou o grande avivamento da rua Azusa. João Wesley dizia. O céu. É a minha igreja. Quantos habitantes tem Sinop? Mais ou menos. Duzentos. Levanta a mão você e fala assim. Eu. Levanta a mão sem medo. Fui chamado. Para pastorear. Sinop. Jesus um dia olhou para a cidade e disse. Vejo eles. Como ovelha que não tem. Pastor. Lá fora. Tem alguém. Precisando. De cura. Tem alguém. Precisando de restauração. Tem alguém. Precisando. Querido. As pessoas. Querem ver o brilho do Senhor. No seu rosto. Eles querem ver os seus olhos. Como chama de fogo. A sua pisada. Vai ser diferente. Nessa cidade. Porque você foi. Vocacionado. Para a multiplicação. Do reino. Aí o comentarista fala. Como o apóstolo Paulo. Conjugava a vida profissional. E a vida ministerial. Como que ele conjugava isso aí? Uma só. Uma vida só. Você sabe qual era o ministério de Maria? Ser mãe. Sabia que ser mãe é o ministério? Sabia qual era o ministério de Dorcas? Costurar. Você sabe porquê que Pedro foi chamado para ressuscitar Dorcas? Porque ela cumpria bem o seu ministério. Qual era o ministério dela? Fazia roupa. Os irmãos. Para quem precisava. Olha o ministério. Sabe qual era o instrumento que Dorcas usava? Não era o microfone. Era duas agulhas. Dorcas. Dorcas usava uma ferramenta. Duas agulhas. Sabe porquê que Deus leva Pedro lá? Porque Deus é especialista em usar agulhas. Quando Jesus chama Pedro. Ele fala assim. Segue-me. E te faria pescadores de? Aí Pedro vem. Alegre. E diz assim. Tipo assim. Senhor. Eu usava uma ferramenta chamada rede. Que ferramenta? Para pegar peixe. E quando eu pego o tiro do rio. Ele morre. Que ferramenta? O senhor vai mudar agora para eu pescar ouro? Aí Jesus diz. Não, não, não. Você entendeu errado. Você vai ser a minha rede. E lá você tira peixe que morre. Você vai tirar homens. Para que vivam. Quando você pescar os peixes. Tem peixe bravo. Sim ou não? Não esqueça de bater. Rasga a rede. Sim ou não? E fere a rede. Aí ele dá uma caminhada. E vê Pedro e João. Com seu pai Zebedeu. Costurando a rede. E fala. Segue-me. Os meninos largam as agulhas. A rede vai. Senhor. Que ferramenta que eu vou usar? Lá eu usava agulha. Aí Jesus diz. Não. Vocês serão minhas agulhas. Porque Pedro vai ser machucado com alguns peixes que vai vir. Mas eu estou chamando você para costurar as redes que serão rasgadas. Eu estou chamando agulha para restaurar almas que são feridas. Eu vou chamar agulhas. Eu vou chamar agulha para transformar essa rede rasgada em uma rede boa para que eu jogue ela e traga as almas a mim. Qual é a ferramenta que você tem hoje para que Deus possa usar? Qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado? Quer descobrir sim ou não? Porque tem gente que não descobriu. Eu entendo. Quer descobrir sim ou não? Deixa eu falar. Só aqui da igreja para entender. Você que vê as crianças correndo e fala. Você foi chamada para cuidar de criança. Aí sabe o que você faz? Você critica. Fala mal. Aí Deus está falando. Não. Eu estou chamando você para ir lá se envolver. Aí você vê os jovens. Você fala. Esses jovens. Você foi chamada para cuidar de jovens. Queimou de você. Só que sabe o que você fez? Falou mal. Esses jovens não oram. Esses jovens não ensaiam. Deus está falando. Esses jovens se envolvem. Aí você viu as irmãs. Eles estão falando. Se envolvem as irmãs. Já viu que o músico. Quando alguém toca lá. Ele ouve. Esse músico. Você foi chamado para isso. É aquilo que te deixa irado. E que queima. Mas não é para você falar. É para você se envolver. É para você começar a construir tendas. É para você começar. Porque todo o universo abandonado por si mesmo. Se auto-destrói. Limpe sua casa. Deixa o brinco. Feche ela. E deixa ir lá dez anos. Quando você voltar. Vai estar limpo assim ou não? Você abandonou. Abandona os seus dentes. O que acontece? Abandona o seu corpo. Abandona o seu cabelo. Se eu abandonar. Se auto-destrói. Então tudo aquilo que você abandona. Você não tem capacidade de transformar. Para de ficar de longe. E se envolve. Para de ficar de longe. E vem para o meio. Porque você foi chamado. Está queimando. Ei. Ah. Mas estão fazendo errado. A melhor forma de denunciar um prédio torto. Não é falar que ele está torto. É construir um prédio certo. Do lado do torto. E quem passar. Vai ver o certo. E vai ver o torto. Mas enquanto a gente falar mal. A gente não constrói nada. É ética financeira na atividade missionária de Paulo. Eu quero ler com vocês. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico. Incorporado ao cristianismo. Diz o ministro receberem ajuda econômica da parte daquele. Para quem ministrava como norma legítima e correta. Aos olhos de Deus. E até mesmo recomendada nas escrituras. Desde os tempos do antigo testamento. Inclusive mais tarde. O apóstolo reconheceu que. Não havia ensinado adequadamente. Os novos convertidos a sustentar a obra. Privando-os do fruto que devia abundar. A conta de quem dá voluntariamente. No entanto Paulo geralmente não aceitava ofertas. Em dinheiro enviado pelas igrejas cristãs. E muito menos ainda as exigia. Ainda que algumas ofertas voluntárias. Lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipe. Amado. Isso aqui é um dos princípios muito importantes nas escrituras. Né. Eu sei que os irmãos aqui são ofertantes. E desimistas. Mas não tem coisa melhor. É que eu sempre fui meio curioso. Do que você saber o que acontece. Quando você oferta. O que acontece. Quando você é de cima. Quando o Senhor falou que mais bem-aventurado é dar. Do que receber. Porque o dar ele é divino. Receber ele é humano. Abençoado. Na nossa cultura brasileira. Que nós fomos colonizados pelos portugueses. Portugueses. E. Quando eu era criança. Faz alguns dias. Eu encontrava um tio meu. Olha qual era a minha palavra. E qualquer pessoa fala assim. Bença tio. Dá dez. Eu só chegava para pedir. Nós crescemos com essa cultura. Que abençoado. É quem recebeu. Sua não. Você fala assim. Nossa. Foi abençoado. Por quê? Recebeu algo. Falando foi abençoado o quê? Ganhou uma nota. Ou ganhou alguma coisa. Você fala que ele foi o quê? Abençoado. Não. Abençoado. Não é quem recebe. Abençoado. É quem dá. Quem recebe é necessitado. Agora. Vamos dar um exemplo. Como é o nome da senhora santa? A irmã Marcia. A irmã Marcia. A irmã Marcia recebeu doze laranjas. Quem deu para ela foi abençoado. Ela precisava. Aí a irmã Marcia falou assim. Mas eu não quero ser uma necessitada. Eu quero ser uma abençoada. Ela pegou essas doze. E deu seis para a irmã. Irmã Sérgio. Ela já foi abençoada. A irmã Sérgio falou assim. Ah. Eu quero dar uma para o irmão. Edson. Abençoado. É quando você vai transbordando para alguém. O fluxo do rio é fonte, leito, cascata. Quando o rio desce, os peixes sobem. Peixe. Isso é natureza. Só sobe em rio que desce. Peixe não sobe em represa. Então quando Jesus falou em João 7. Se vocês crerem em mim. Como dizem os escritos. Do seu interior fluirão o quê? Rios de água. Presta atenção. Se você se derramar em alguém como o rio. Peixe é resultado. Peixe é milagre. Peixe é resposta. Quando você derrama em alguém. Os peixes que você tanto pede. Começa a subir. Quando você derrama como o rio. Ele derramou em você. E você vai transbordando nos demais. Os peixes começam a vir. As almas começam a vir. É tão sério. Que lá em Atos. Havia tanta abundância. Que Deus ia acrescentando almas. Jesus falou assim. Todos conhecerão. Que sois meus discípulos. Quando o amardes. Uns aos outros. Amém? Missionário. Fazedores de tenda. Deixa eu olhar a hora gente. Fazer tendas. Não é uma ideia nova. É tão antiga. Quanto as escrituras. Conforme estudamos. Em Atos 18. Assim no contexto de missões. A expressão. Fazedores de tenda. Tem a ver com discípulos de Jesus. Chamados. E comissionados. Pela sua igreja. Para usarem dons. Talentos. Habilidades. Profissionais. No campo. Missionário. São profissionais. De negócio. Em missão. Que operam. Em regiões. De grande. Antagonismo. A mensagem cristã. Segundo. Missiólogos. Por muitos anos. O entendimento. E a forma. De fazer missões. Constituiu. Na prática. De abandonar. A vida secular. Trabalho. Profissionais. E estudos. Para se dedicar. Integralmente. A obra missionária. Hoje. O entendimento. Tornou-se mais amplo. Ou seja. É perfeitamente possível. Ser um profissional. Ou empreendedor. E realizar a obra missionária. Sem a necessidade. De abandonar. A carreira profissional. Olhe para mim. Por muito tempo. Nós achávamos. Que ministério. É quem está aqui em cima. Tem muita gente. Passando. Que tem um ministério. Um dia. Um presbítero. Falou assim. Para mim. A minha esposa. Me atrapalha. No meu ministério. Eu falei. Como assim? Eu falei. Sua esposa. É o seu ministério. Quem me habilita. Para pregar. Aqui em cima. É a minha esposa. E meus filhos. Meu primeiro ministério. É a minha casa. Porque senão. Fica um sermão. Tipo sino. Sem amor. Sem vivência. Queridos. Teoria. Escute. Teoria. Teoria. Sem prática. É a mesma coisa. De um homem. Querer ter um filho. Sem mulher. Ou uma mulher. Querer ter um filho. Sem homem. Quando a teoria. Casa com a prática. Nasce um bebê. Chamado. Resultado. Quando a semente. Casa com a terra. Nasce uma planta. Quando o homem. Mulher. Casados. Está lá. Na noite. Intimidade. Ela engravida. E nasce um bebê. Por isso. Jesus falou assim. Quem ouve a minha palavra. E pratica. Eu vou assemelhar alguém. Que construiu a sua casa. Na rocha. Quem ouve. E não pratica. Eu assinar a lei. Ao homem insensato. Que construiu a sua casa. Na areia. Escute. Os dois. Têm habilidades. Construtivas. Os dois. Construíram a casa. A pergunta. Não é. Se tem habilidade. De construção. A pergunta. Onde. Eu estou. Construindo. A minha casa. Na rocha. Ou na areia. Não é. Se eu tenho habilidade. Habilidade. Não impressiona a Deus. Ser mão bonito. Não impressiona a Deus. Louvou. Entornando. Um oitavado. Um sextavado. Um falsete. Não impressiona a Deus. Pelo contrário. Quando eu começo a cantar. Deus põe no mute. Porque Deus não ouve daqui. Deus ouve daqui. O meu louvor. Meu louvor não chega lá com voz. Chega lá com o cheiro. Deus quer sentir é. O cheiro do meu louvor. E da minha adoração. Apresentação. Então Deus não se impressiona com a apresentação. Mas Deus procura quem adora de coração. Então nós precisamos. Que Deus desperte o nosso espírito. Como ele despertou o de Zorobabel. Que Deus desperte o nosso espírito. Como ele despertou o de Josué. Filho de Josadá. Na construção do templo. Um espírito missionário. Que Deus desperte os dons em nós. Como Paulo falou para Timóteo. Desperta o dom que há em ti. Que foi feito pela imposição das minhas mãos. Eu sei que tem pessoas que tem dons e talentos. Tem gente que parou por causa de perseguição. Tem gente que fala assim. Eu estou sendo perseguido. Querido. Toda vez que você estiver sendo perseguido. É Deus falando que você está devagar demais. Acelera o passo. Quem te persegue não vai te alcançar. Só estão te perseguindo que você está devagar. Acelera. Ah, estou me jogando pedra. Você está baixo demais. Eu quero ver quem consegue acessar uma pedra em um avião. Eu quero ver alguém acessar uma pedra em uma águia. Voa nas alturas da águia. Eu quero ver a pedra de alguém te alcançar. Mergulha fundo como um tubarão. Eu quero ver alguém te alcançar. Reina como um leão. Eu quero ver quem é que vai ficar com bracinha. É as três esferas. A águia é nos ares. Tubarão no mar. Leão na terra. Deus falou para Adão. Domina na terra. Domina nas águas. E domina nos ares. Quem domina nos ares é a águia. Quem domina no mar é o tubarão. Quem domina na terra é o leão. Só que esses três animais serão dominados por você. Que é cheio do Espírito Santo de Deus. Então, você não pode ter medo. Vamos caminhar. O preparo dos fazedores de tenda. Amados. Olha para mim. Algumas pessoas falam assim. Eu não tenho tempo de ler Bíblia. Eu não tenho tempo de orar. Eu sei que para algumas pessoas é correria. De vez em quando eu pergunto. Será que Deus foi injusto com alguém? Deu 48 para um? 30 para outro? 50 horas para outro? Eu acho que não. Eu acho que é gestão. Mas tudo bem. Eu vou entender o seu lado. Correria, né? Tem mulher que ela trabalha fora. E ela chega em casa. Ela ainda vai trabalhar. Eu entendo. Mas eu vou dar uma dica para você. Eu falo isso para todo mundo que eu dissecuro. O cérebro gosta de métodos ridículos. Eu já fiz isso. Então, amanhã você vai fazer o seguinte. Você que não ora de jeito nenhum. Quem já ora, continua. Só para quem não ora de jeito nenhum. E não levita de jeito nenhum. Você vai orar um minuto. E vai ler Bíblia um minuto. Será que você quer sempre? Ó, Deus está falando aí. Está vendo alguém assim? Um minuto. Não passa disso. Faz 30 dias. Daqui a pouco você vai aumentando. Será que? Nossa irmã, é muito pouco um minuto. Você está na frente de milhões e não está orando nada. Você está na frente de milhões e não está lendo nada. Por que você está achando pouco? Você não leu? Leu um minuto? E comemora. Obrigado Senhor por esse minuto de leitura. Obrigado Senhor por esse minuto de oração. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Eu comecei a fazer seis coisas em seis minutos. Eu li um minuto. Eu orava um minuto. Lia livro um minuto. Anotava um minuto. Um minuto de exercício. E um minuto de... Não lembro. Não lembro. É seis coisas. Seis minutos. Aí alguém fala. Nossa, parece pouco. Mas você vai criando o hábito de orar. E vai criando o hábito da leitura. Daqui a pouco você está orando cinco. Daqui a pouco você está lendo dez. Daqui a pouco você está orando meia hora. Daqui a pouco você está orando uma. Daqui a pouco você está lendo duas. Daqui a pouco você está mergulhado, imerso nas escrituras. Tem que ter preparo. Esse livro, embora você tenha que ler, é o único livro que não foi feito para ser lido. Foi feito para ser examinado, meditado. O salmista diz que o salmo 1, ele é escrito do meio para frente. Ele começa na bem-aventurança, o que vai se desviando. Mas ele poderia começar. Bem-aventurado, o homem que medita dia e noite. Esse homem que medita dia e noite, ele é como árvore plantada. Na beira de ribeiro. Esse bem-aventurado, ele se desvia do caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos descarnescedores. Ele está preparado. Provérbio de Salomão 1, versículo 17. Está assim, ó. Debalde é estender a rede na frente da ave. Se você ler os outros versículos, ele é explicando e diz assim, ó. Se você atender o que eu estou ensinando, debalde é inútil. Inútil é o inimigo armar uma rede para te pegar. Porque você está vendo que é laço. Alguém vai falar assim, é de Deus. Mas o Salomão está dizendo assim, ó. Se você ler a minha instrução em provérbios, alguém vai dizer, é de Deus. E você vai dizer, não é de Deus. Mas brilha que nem ouro. E você vai dizer, há caminhos que para o homem parecem bons. Mas o final é morte. Tem que ter preparo. Você vai estudar. Vai fazer engenharia elétrica. Cinco anos. Você vai fazer medicina. Jesus tem misericórdia. Uma variedade de anos. Você compõe de residência. Preparo. Minha enteada está fazendo odonto. Está tendo esse ano. Minha esposa está fazendo biomedicina. Tem um ano e meio. E tem prática. Aí é gasto. Tira do bolso. Espreme daqui, pessoal. Espreme dali. E é combustível. E tem que ir na cidade vizinha. E não sei o quê. Preparo. E por que eu e você como servo de Deus? Não se prepara. Leia essa palavra. E se apaixonem por esse livro. Aqui é o manual do fabricante. Aqui quando chegar qualquer pessoa. Para querer te enganar. Não vai te enganar. Não tem pinto que derrube. Só vai ser abalado na sua vida. O que é abalável. Porque os que confiam no Senhor. São como um monte de cianos. Que não se abalam. Mas permanecem para sempre. Preparo. Quem já casou. Já casou. Mas quem não casou. Se prepara antes. Por tudo que é mais sagrado. Eu antes de casar. Eu estudava tudo de casamento. Antes de ser filho. Eu já estudava filho. Aí meu filho falou. Nossa. Eu sou o melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo. Eu falei. Quem falou para você. Você tem doze. Eu não sei o que é ser filho de dois. Eu não sei o que é pai de um filho de quinze. Eu estou estudando tudo de novo. Minha menina. Eu falei. Você tem nove. Eu não sei o que é ser pai de uma filha de quinze. Eu tenho que estudar tudo de novo. Eu não sei ser esposo. É por isso que eu estou aprendendo. Eu não sei ser pai. Por isso que eu estou aprendendo. E quando você. A verdadeira sabedoria. Não é revelada no que eu sei. Mas eu reconhecer. Aquilo que eu não sei. E quando eu não sei. Eu vou procurar aprender. Eu não sei ser obreiro. Por isso que eu estudo. Eu não sei ser obreiro. Eu não sei ser empregado. Por isso que eu estudo. Eu quero aprender. Quando você não estuda. Você está dizendo assim. Eu já sei tudo sobre isso. E isso é arrogância. É por isso que Deus dá graça aos humildes. Mas abate os arrogantes. Tem que ter preparo. Se prepare. Você que vai ser mãe. Se prepare. O mundo está doidinho para engolir nossos filhos. Mas nós vamos preparar essas flechas. Como está em Salmo 127. E guiar essas flechas. Porque os filhos são como flecha. Na mão do valente. Eu falo para os meus filhos. Vocês são ogivas nucleares. Eu estou preparando. Os meus filhos. Acho que eu comentei com o senhor. Aprendeu a ler e escrever. Minha esposa conversando. Ela já foi lá. Pegou o caserno. E eles compriam a Bíblia todo dia. Todo dia. Terminou os evangelhos. A gente leva na loja e dá um presente. Terminou as cartas de Paulo. Leva na loja e dá um presente. Terminou o Novo Testamento. Leva na loja e dá um presente. Ele terminou o Pentateuco. Ele veio na loja e dá um presente. Já está acabando a vida inteira. Minha menina está acabando. Vai acabar o Novo Testamento. Mas é em cima. Sabe por quê? Ser pai. Tem que estar em cima. Filho. Dá trabalho mesmo. E tem que dar. Irmã, marido. Dá trabalho. E tem que dar. Mas a gente precisa ter preparo. Fazedores de tenda. A sua casa é uma tenda. A sua casa é um púlpito. E os vizinhos estão olhando-se de lá. Tem o brilho da glória de Deus. Quando a gente tem essa vida. Você não precisa nem abrir a boca. Os vizinhos falam. Onde é que você congrega? Onde é que você congrega? Eu vejo todo dia. Você e seu marido de um. Eu vejo essa família justa. Porque eles não sabem o que é ter um casamento pleno. Eles não sabem o que é ter uma família na presença de Deus. Eles não sabem o que é ter paz dentro do lar. Eles têm que tomar remédios e remédios. E você deita e dorme. Porque os amados Deus dá enquanto dorme. Mas tem que ter preparo. Irmão, não tem um curso de teologia. Lê a Bíblia. Está tudo aqui. Se tiver condições, faça. Mas não tem. Não dá desculpa para não ler a Bíblia. Não dá desculpa para não falar com Deus. Deixa eu falar mais. Não dá desculpa para não fazer um jejum. Você ama seu filho. Tira umas horas em favor dele. Você ama seu filho. Abre mão de um café da manhã em favor dele. Tem hora que Deus está esperando eu e você se posicionar. Paulo sabia disso. Você lê lá em Atos que Paulo servia a Deus com as lágrimas. Jeremias servia com as lágrimas que é chamado de profeta chorão. Paulo servia por quê, irmão? O serviço, quando você serve, você é maior do que o que é servido. Corre. Vocação, profissão e missão. Deus quem chama. Olhe para mim. Você foi chamado por Deus. Apocalipse diz como rei e sacerdote. Isso é imutável. Mas a vocação muda. Às vezes o irmão começou como cooperador. Vocacionou para diácono. Vocacionou para presbítero. Vocacionou. E foi indo. Aconteceu. Mas o chamado é rei e sacerdote. Filhos, reis e sacerdotes. E quem chama? É Deus. E Deus te chamou para este lugar. Deus te trouxe aqui. Para dizer. Deixa eu olhar através dos seus olhos. Deixa eu falar através da sua boca. Deixa eu andar através dos seus pés. No livro em Jamas para Deus. Sadu Sunda Sim. Ele está orando, pastor. E aí é o amigo quem viu. Umas feras violentas que veio. E chegou perto dele e deitou. Sadu era um indiano. Conhecido como o apóstolo dos pés sangrentes. Tem o seu livro. Ele acaba de pregar e uma irmã o convida para ele fazer uma oração na casa dela. Ao chegar na casa da irmã, a empregada a recebe. E aquele nome difícil de falar. Sadu Sunda Sim. E aí a patroa diz. Quem está lá? Ela diz. O nome é difícil. O nome é difícil de falar. Mas uma coisa eu sei. Se ele não é o próprio Jesus. É irmão dele. Que se parece muito. Porque quando você está na presença de Deus. Você fica mais parecido com ele. Quando você anda com uma pessoa. Você está parecendo com fulano. Já viu quando você começa. Observa. Quem é casal. Você está com o cheiro da sua esposa. Você está com o cheiro do seu marido. Sim ou não? Quando você anda com ele. Você está com o cheiro de Cristo. Você tem o cheiro de Cristo. Você tem um negócio diferente. No livro Heróis da Fé. Compelido pelo Orlando Boyle. Dave Lindstone. Da Inglaterra. Ele foi fazer missão na África. Gastou a sua vida inteira na África. Quando ele morre. Os ingleses foram buscá-lo. E os africanos disseram assim. Não vão levar o corpo desse homem. Nós precisamos levar. Vocês querem levar? Pegaram uma faca. Rasgaram o coração. O peito. Tiraram o coração. Enterraram e disseram. O corpo vocês levam. Mas o coração dele fica aqui com a gente. Esse homem quando chegou lá na África. Na aldeia que ele estava. Ele dizia. Eu não vou fazer um culto nessa aldeia. Nós vamos fazer culto em todas as aldeias vizinhas. Todas. E ele como bom missionário que era. Só que uma víbora o picou. E ele foi removido para a base missionária. O novo missionário veio substituí-lo. Só que não sabia do propósito de David Stodd. E fez um culto na aldeia. E fez um culto escatológico. Falando de Jesus. No meio do sermão. O chefe. Vai lá. Senhor pregador. Você errou o nome desse homem aí. O nome desse homem aí. Esse homem que você está falando aí. Ele mora aqui na aldeia. O nome dele não é Jesus. É David Lissone. De tão parecido. Que ele parecia com Jesus. A pergunta é. Se tirar o meu coração e o seu hoje. E deixar por 24 horas o de Jesus. No nosso peito. Como será a nossa vida por 24 horas? Como é que vamos tratar o da casa? Como vamos tratar o da escola? Como vamos tratar aqui a nós mesmos da igreja? Como vamos tratar os vizinhos com o coração de Jesus. No lugar do nosso por 24 horas? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a natureza de Deus. Ele diz. Sede santo. Porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E nós fomos chamados para viver em santidade. Refletindo a glória de Deus. Olhe para mim. Os meus filhos não têm consciência por ser criança. Que lá quando eles estudam na escola eles me representam. Eles não têm essa consciência. É tanto que quando eles erram, chama quem? O pai. Quem é que paga o pátio? O pai. Mas quando o filho é maduro, ele é adulto, ele sabe que ele representa o pai. Santidade é quando você tem consciência. Você representa Deus em si nobre. Vós sois minhas testemunhas. E aqui você vai exercer a sua vocação. Onde você estiver. Onde você estiver. Lembra. Você é testemunha viva de Deus na terra. Os anjos não podem ser cheios de sangue. Você pode. Os anjos não conhecem sangue, rei e sã de pecado. Você conhece. Eles seriam vindo pregar o evangelho. Mas eu disse. Não. A Assembleia de Deus em si nobre está lá. Para pregar o evangelho. E anunciar que o meu filho vive, vive e reina e voltará em breve. Para arrebatar um povo zeloso e de boas obras. Senhor, Deus e Pai. Eu peço que o Senhor desperte o nosso espírito, Senhor. Que haja voluntariedade dentro de nós. Que haja uma espontaneidade, Senhor. Que o Senhor possa queimar dentro de nós a chama missionária, Senhor. Tem gente aqui que a chama está adolecida. Que o Senhor acenda nesta noite, Pai. Tem gente aqui. Tem pessoas aqui com talentos maravilhosos. Tem pessoas aqui que intercedem como ninguém. Tem pessoas aqui de condições para investir no reino, Senhor. Que o Senhor levante um exército poderoso. O Senhor levante guerreiros e guerreiras nesta hora. Levanta, Senhor, os trezentos para vencer os vizianistas. Levanta homens como Davi. Levanta mulheres como Débora. Levanta mulheres como Lídia. Levanta mulheres como 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 Le Espírito, Senhor a chama da palavra a chama da oração a chama do louvor que o Senhor venha nessa noite de uma forma diferente, visita as casas o casamento os filhos, visita a saúde agora, Deus e que eles sejam salados e curados, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus